Bom dia, Paranatinga. Em nome da Prefeitura Municipal, do nosso atuante prefeito Marquinhos, juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, a gente à frente da cultura, estamos desenvolvendo vários projetos. Um dos projetos é a aula de flauta doce com a professora Ana Cristina, que está acontecendo nas escolas. Iniciamos também o projeto com a aula de capoeira, o professor Fábio, e estamos iniciando com a professora Jennifer as aulas de balé, que ainda está para começar, a gente está terminando o centro cultural, para darmos inícios. E a Fanfarra também, que é a banda municipal, que retornamos para a cidade, voltamos a ter, para a gente poder ter apresentações. A Fanfarra hoje acontece no ginásio da Escola Vista Alegre, todos os sábados, os ensaios, com o maestro Willian de Jaciara, das quatro às oito da noite. Tem ônibus para pegar as crianças nas escolas. E é bonito ver essa restauração, trazer essa cultura novamente para o nosso município. Enquanto a gente incentiva a educação e a cultura do município, eu falo que a gente salva vidas, a gente dá uma nova visão e oportunidade a nossas crianças do município. Eu gostaria também de deixar aqui que está aberta as inscrições para a Fanfarra, principalmente para pessoas adultas, que a gente precisa, existem instrumentos maiores para serem carregados. As inscrições acontecem aqui na Cultura, na Secretaria de Educação e Cultura do município. Você que queira participar, independente da sua idade, está em escola ou não, qualquer pessoa aqui do município pode estar fazendo essa inscrição e participando. Nós já temos números expressivos em nossos projetos, como as aulas de capoeira, que a gente está com 316 alunos. O balé já passou de 300 inscritos. Aulas de flauta, a gente tem um número expressivo também. E eu gostaria de deixar o convite e frisar aqui novamente sobre a Fanfarra. Você que é adulto, você que queira participar, as inscrições estão abertas. Só vir fazer na Secretaria de Cultura. Vamos fazer parte dessa linda cultura do nosso município, para nós podermos, em datas, feriados, comemorativos, podermos ter apresentações, podermos levar o nome do nosso município de Paranatinga para outros lugares. Paranatinga tem cultura.